Muito bem, agora que já passeamos o suficiente, vamos voltar pra casa Muito bem, vamos E quem você é pra mandar na gente? O nosso líder só pode estar zoando É claro que eu sou o líder de vocês Tá zoando com a minha cara A gente só caminhou duas horas e já chegamos